Música Nós estamos no dia 1B do CPH e o H2 Club traz uma novidade para o torneio. Desta vez temos o Big Ant. Como será que funciona? Será que os jogadores curtiram? Antes cada um pagava antes. Agora ficou mais simples. O Small continua normal, o Big paga duas vezes o Big. Só isso. É uma novidade, né? Como você mesmo disse. Eu pouco parei para estudar o que muda exatamente isso no jogo, né? Porque o jogo online ainda não tem isso. Agiliza bastante o jogo, né? Então isso para a dinâmica do jogo ao vivo é bem importante, assim, né? Então, para mim é sensacional. Primeiro pela praticidade, né? Para o dealer facilita. Porque antes ele tinha que estar cobrando um por um, porque o pessoal conversa, esquece de colocar o Ant. Daí Ant, daí você fica esperando. Tem alguns pontos que ainda o pessoal tem que se adaptar? Por exemplo, o short stack odeia. Principalmente, às vezes, quando a mesa está short-handed, né? Tipo, tem poucas pessoas, continua ainda. Então o Ant vale muito mais ainda, né? Tipo, vale muito mais, às vezes, atacar o Big Blind e tal. Mas ele tem que pensar também que ele ficou a volta toda sem pingar. O jogo fica mais rápido, mais dinâmico. Eu gostei, sim, da novidade. Eu acho que veio para ficar isso aí. Eu acho que é interessante, sim. Nesta sexta-feira, temos o dia 1C. E os satélites começam a 1h da tarde. Serão 5 vagas garantidas e R$ 50,00 o bainho. Espero todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho